Oi pessoal hoje vamos preparar um delicioso salmão vegano mais uma receitinha de peixe vegano aqui no canal mais uma sim porque temos outras versões como por exemplo sardinha frita na versão vegana tem o camarão vegano fish and chips também vegano isso sem falar no bolinho de bacalhau vegano nos pratos tradicionais portugueses como por exemplo o bacalhau abras e o bacalhau com natas tudo sem nenhum bichinho morto porque os peixes assim como nós também só querem viver por isso deixem os peixes em paz então vamos a receita o nosso salmão vegano será feito de tofu eu vou deixar o link para vocês aqui em cima no card aqui embaixo na descrição do vídeo porque eu já mostrei como se faz tofu aqui no canal então vamos pegar no tofu e por assim de lado e cortar ao meio na diagonal depois vamos pegar um pedaço e cortar a pontinha também na diagonal eu estou tentando fazer um formato parecido com postas de salmão mas se vocês quiserem não são obrigados podem dar a forma que quiserem agora vou fazer uns cortes com uma faca para tentar imitar aquelas marquinhas características de peixe então fazemos os cortes dos dois lados do tofu e o bom é que esses cortes ajudam também a penetrar a marinada que vamos fazer daqui a pouco por isso pode ser cortes profundos mas não ao ponto de rachar o tofu e olhem só como fica feito isso vamos preparar a marinada no liquidificador vamos adicionar alga nori ela vai deixar nossa marinada com um saborzinho especial a mar então depois vamos entrar com a beterraba aqui eu tô usando ela crua mas também poderia ser cozida agora o sumo de limão molho de soja um pouco de açúcar pode ser qualquer uma porque ela vai trazer um gostinho agridoce que faz muita diferença na receita então um pouquinho de cúrcuma em pó para quebrar um pouco do vermelho da beterraba o amarelo da cúrcuma em pó vai quebrar um pouco do vermelho da beterraba porque queremos imitar um pouco da tonalidade do salmão que é uma cor própria não é tão vermelho mas também nem tão rosa só lembrando pessoal que eu deixo sempre as quantidades dos ingredientes aqui embaixo na descrição do vídeo é só abrir o box de informação depois alho raspinhas da casca de limão para trazer frescura a marinada um pouco de óleo e água então é só fechar o liquidificador e deixar bater depois de batida vamos pegar nas postas de tofu e colocar em um recipiente vamos adicionar a marinada espalhar muito bem para penetrar naquelas fendas que abrimos antes e acionar o restante da marinada e tampar para potencializar esse sabor vamos levar a nossa marinada para geladeira por no mínimo uma hora o ideal mesmo pessoal é deixar essa marinada atuar por muitas horas na geladeira deixa lá a madrugada toda a noite toda porém se vocês não tiverem tanto tempo deixem o máximo que conseguirem 3 4 5 horas eu aqui nas gravações como não tinha muito tempo deixei atuar por uma hora e até mesmo assim notei que o sabor pegou bastante no tofu e ficou uma delícia bem temperado então depois desse tempo vamos pegar no nosso tofu passar para um prato e vamos preparar a pelinha do salmão e para isso vamos usar as folhas de alga nori e folhas de arroz vamos usar também uma colinha de amido para deixar a alga bem grudadinha no tofu para fazer a colinha pessoal é simples é só usar água e amido de milho eu mostrei como eu faço passo a passo no vídeo da coxinha vegana eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo é só clicar então vamos usar apenas um pouco dessa colinha espalhar assim com o dedo sobre a folha da alga que eu cortei mais ou menos no tamanho da e como eu falei eu também vou usar a folha de arroz que eu cortei vou amolecer ela aqui com um pouco de água morna enquanto ela fica aí por alguns segundos vamos passar a colinha também na posta em cima da alga e pomos a folha de arroz e aí pessoal eu quis usar a folha de arroz para tentar trazer uma crocância uma imitação de pele no tofu porém depois no final da receita eu notei que foi completamente desnecessário porque nesse prato eu mergulhei as postas no molho então não fez sentido algum a pele ficou mole e o objetivo da folha de arroz é deixar ela crocante então se vocês forem fritar ou grelhar eu aconselho usarem se não é completamente desnecessário mas fica a critério e essa folha de arroz assim como a alga nori vocês podem encontrar em lojas de produtos orientais ou pela internet aqui em Portugal eu acho com muita facilidade nas grandes superfícies nos supermercados mesmo agora vamos pegar nas postas e levar ao congelador por 40 minutos assim elas vão ficar mais consistentes para na hora de cortar daqui a pouco então depois de tirar do congelador vamos cortar ao meio para não ficar uma posta muito grossa e vamos fritar em uma panela com um pouco de azeite ou óleo durante 4 minutinhos do lado da nossa pelinha de alga e 2 minutos para os outros lados e em cima eu quis adicionar um pouco de sal e um pouco de pimenta bem pouquinho mesmo e aí Então já temos o nosso salmão vegano prontinho vamos para os acompanhamentos porque eu quero um prato lindo e muito saboroso mas antes disso eu quero pedir aquele like nesse vídeo se ainda não são inscritos se inscrevam ativem o sininho de notificações para mais receitinhas compartilhem à vontade esse vídeo e também os outros vídeos aqui do canal se tiverem alguma dúvida sobre alguma receita é só procurarem escrevendo ali em cima na caixinha de pesquisa o nome do canal Beijo Vegan e o nome da receita que querem que vai aparecer para vocês então vamos lá continuar nossa receita para o acompanhamento eu quis fazer aspargos eu cozinhei eles em água fervente com um pouquinho de sal durante um minuto depois eu escorri lavei com água corrente para travar o cozimento e depois pus para grelhar na mesma panela que eu usei para fritar o tofu fiz também as batatinhas ao forno que é uma outra opção de acompanhamento e combina muito bem nesse prato aqui no canal eu tenho algumas versões de batatas diferentes tem batatas ao murro batatas rústicas batatinhas ao creme de cebola eu vou deixar tudo para vocês assistirem depois e para fechar com chave de ouro um molho maravilhoso molho de mostarda então vamos lá vou usar o mesmo fundinho da panela para fazer o nosso molho vou adicionar um pouco de manteiga vegana que eu vou deixar para vocês o link porque aqui no canal eu já mostrei a receita da manteiga vegana então vamos deixar derreter um pouco e depois vamos entrar com o alho picadinho vamos deixar o alho dourar e só depois adicionar o caldo de legumes que pode ser um caldo pronto ou caseiro querem ver como se faz um molho de legumes maravilhoso eu fiz na receita do risoto eu vou deixar para vocês aqui em cima o link também aqui embaixo então vamos esperar o caldo ferver um pouco e após entramos com o creme de leite vegano que também temos a receita aqui no canal depois um pouco de mostarda Dijon ou mostarda comum se vocês quiserem e para dar aquele tchanzinho final vamos adicionar aí salsa picadinha então vamos deixar o nosso molho apurar um pouco de 1 a 2 minutos e depois entramos com o salmão vegano está pronto o nosso delicioso salmão vegano então essa foi a nossa receita de hoje pessoal escreva uma deixam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa versão de salmão vegano. Eu achei uma delícia, a marinada trouxe um sabor especial ao tofu, a textura ficou inacreditavelmente boa. Aquele molhinho de mostarda, hum, tão especial pessoal, vale muito a pena fazer. Então façam mesmo, eu tenho certeza que vocês vão amar. Quando fizerem, não esqueçam, me marquem lá no Instagram no arroba Emily Vejo Vica. Então espero muito que vocês tenham gostado da receita e até o próximo vídeo. Beijinhos.